Boa tarde a todos e todas nos termos do edital publicado nos atos oficiais da Alerj, na qualidade de vice-presidente no exercício da presidência da Comissão de Economia e Indústria e Comércio da Assembleia Legislativa, eu declaro aberta esta reunião para deliberar sobre pareceres emitidos por deputados relatores as proposições encaminhadas à Comissão de Economia. Eu vou pedir ao deputado Alexandre Freitas que assuma a presidência dos trabalhos para que eu possa emitir os pareceres que estão sob minha relatoria, por gentileza. Perfeito, deputado Valdeck. Solicito ao Valdeck que emita os pareceres dos seus projetos. A começar pelo projeto 3289 de 2017. Exatamente. Bom, o projeto de lei 3289 de 2017, do deputado Dica, que dispõe sobre a destinação final dos cilindros para armazenamento de GNV, utilizado como combustível, vencido o prazo de validade fornecido pelo fabricante ou reprovado na requalificação, na forma que menciona. O parecer é sobre as emendas de plenário apresentadas ao projeto. Meu parecer é favorável à emenda 1 e contrário às emendas 2 e 3. Acompanho o deputado Valdeck. Célia, como voto? Acompanho também o relator da matéria. Perfeito. Projeto 2804. Bom, o projeto 2804 da deputada de 2017, deputada Cidinha Campos, que dispõe sobre o recolhimento obrigatório do óleo de fritura usado e da outras providências. Parecer sobre as emendas de plenário, nosso parecer é favorável com as subemendas da Comissão de Constituição e Justiça, as emendas 1, 2 e 3, e favorável à emenda 4. Repito, favorável com as subemendas da CCJ, as emendas 1, 2 e 3, e favorável à emenda 4. Eu vou abrir divergência. Eu voto favorável às emendas 1, 2 e 3 e 4. Eu acompanho o relator da matéria. Projeto 280 de 2019. Projeto 280 de 2019, que autorei o deputado Chico Machado, que autoriza a administração pública do Estado do Rio de Janeiro a isentar o doador de sangue do pagamento da passagem de retorno até a residência deste, nos transportes coletivos intermunicipais no Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Aparecer sobre o projeto. No mérito, o parecer aqui do relator é favorável. Acompanho. Acompanho o relator da matéria. Projeto 2030 de 2013. Projeto de lei 2030 de 2013, de autoria do deputado Iranil do Campos, que dispõe sobre a proibição do uso da comercialização, da produção, da importação e da publicidade de andadores infantis no Estado do Rio de Janeiro. São várias emendas de plenário e o nosso parecer, são na verdade ao todo, são nove emendas de plenário. E o nosso parecer é o seguinte, favorável às emendas 1, 3, 8 e 9, favorável à subemenda da CCJ à emenda 7, contrário às emendas 2 e 6 e prejudicadas às emendas 4 e 5. Então, repetindo, favorável às emendas 1, 3, 8 e 9, favorável à subemenda da CCJ à emenda 7, contrário às emendas 2 e 6 e prejudicadas às emendas 4 e 5. Acompanho o relator da matéria. Tá, acompanho o relator. O deputado Noel de Carvalho já se encontra na sala. E acompanho o relator da matéria também. Obrigado. Então, devolvo a presidência ao... O Valdeque, você não acolhe a emenda... O Valdeque, nesse do 20 e 30, você não acolhe a emenda 2, não? Um minutinho. Um minutinho que eu vou conferir, por favor. Não, tá contrário aqui. Ah, você tá contrário? Contrário às emendas 2 e 6. Ah, tá. Ah, não, vou só abrir a divergência a respeito da emenda 2, que eu sou favorável. Deputada Célia, como vota? Eu acompanho o relator da matéria. Ok. Então, perfeito. Devolvo a presidência ao deputado Valdeque. Eu, de minha parte, passo a presidência ao presidente que já chegou, o deputado Noel de Carvalho. Obrigado, mestre. E eu solicito ao deputado Alexandre Freitas que emita os pareceres do deputado Jorge Lins, o projeto de lei 1.357, de 2016, e o projeto de lei 2.228, de 2013, e o projeto de lei 2.283, de 2016, e o projeto de lei 1.425, de 2016. Projeto de lei 1.357, de 2016, e o projeto de lei 1.357, de 2016, e o projeto de lei 1.357, de 2016. o parecer é favorável. Como votos dos deputados? Questão de ordem. 28, 22, 28 de 2013. Mas é pareceres emendas de plenário, Alexandre. O que a gente tem aqui é parecer favorável, apenas replicando o que ele, o que foi enviado. Parecer que está aqui nas minhas mãos, é favorável às emendas 3, 5, 6, 8 e 9, contrário às demais emendas apresentadas. Ah, tá, desculpa. Não, é porque não está no cabeçalho. Eu li o cabeçalho, perdão. Falha minha. Então, é favorável às emendas 3, 5, 6 e 8 e 9, contrário às demais emendas, exatamente. Isso aí. Eu acompanho o relator. Eu tenho um voto divergente do deputado Dionísio Lins, porque eu queria defender a minha emenda, que foi rejeitada pelo relator, que a minha emenda modifica o artigo 2º do projeto. O artigo 2º do projeto, Alexandre, é que fala sobre a responsabilização da entidade promotora pelos danos decorrentes da falta dos recursos propostos pela lei. O problema aqui é um artigo genérico, desculpe, por todo respeito, não serve para nada. Não diz qual é o tipo de responsabilização. Na minha emenda, eu faço uma penalidade, aplico uma penalidade em um FIIR. Então, assim, a minha emenda ao artigo 2º é para que a penalização tenha alguma materialidade, porque no artigo 2º não tem nenhuma. Então, eu queria sustentar a minha emenda número 1. Perfeito. Eu sigo acompanhando o relator. Então, eu matei meu voto divergente acompanhando o relator, exceto pela emenda número 1, que eu sou favorável. Eu acompanho o voto divergente do deputado Valdeque Carneiro. Eu também acompanho o raciocínio todo do deputado Valdeque. Perfeito. É... Cadê? Cadê o outro? Projeto 2283 de 2016. Favorável às emendas 1, 2 e 3 e contrário às emendas 4 e 5. Eu acompanho o relator. Como votam os outros deputados? Eu acompanho o relator da matéria. Eu voto com o relator também. Eu também voto com o relator. Projeto 1425 de 2016. Favorável à emenda de plenário 1 e contrário à emenda 2. Como votam os senhores e senhoras... Questão de ordem. Questão de ordem, presidente. Pois não. É só para garantir, na pauta da Comissão de Economia, a devida... a devida correção, que esse projeto, na sua tramitação, ele passou a ter o número de 1425A na redação do vencido. Então, é 1425A de 2016. Apenas isso. Secretário. Ok? Ok. É, perdão, desculpa, eu estava discutindo aqui, eu não escutei. Repete, por favor, Vandai. É que o projeto, no transcurso da tramitação, deputado Alexandre, passou a ter o número 1425A. Tem a letra A. Só isso. Mas eu voto com o relator. Mas eu voto com o relator. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir vista desse. Tá bom. Tá bom? Todos concordam? Ok. De acordo. De acordo. É, eu só esqueci de registrar o meu voto no primeiro parecer que eu li, tá? Então, eu acompanho o relator. Eu estava lendo e... E agora? Ele pediu o vídeo. Eu gostaria de solicitar a deputada Célia Jordão que emita seus pareceres aos projetos. Projeto de lei. 32-94, de 2017. O projeto de lei 15-66, de 2016. E o projeto de lei 18-98, de 2016. Projeto de lei 23-60, de 2017. O projeto de lei 10-63, de 2011. E o projeto de lei... Número 31, de 2019. E o projeto de lei 22-32, de 2016. E o projeto de lei 24-76, de 2017. E o projeto de lei 28-81, de 2020. Parecer ao projeto de lei 32-94, de 2017, que modifica a lei... Doutora Célia. Doutora Célia. Doutora Célia. Doutora Célia. Doutora Célia. Antes de você ler o parecer, eu queria fazer uma sugestão à comissão da gente baixar esse projeto de inteligência para saber se existe essa viabilidade tecnológica. Segundo umas pesquisas ali meio que ao passar, alguns órgãos de segurança pública, me foi passado que não existe essa capacidade de monitoramento por enquanto. Então, acho que seria interessante baixar a inteligência para que órgãos de segurança pública se manifestassem, enfim, de forma oficial, sobre a viabilidade do que propõe esse projeto. Emenda no caso, desculpa. Baixar a diligência? Bom, eu estou de acordo, não é? Mas só a indicação para qual órgão exatamente, não é? Secretaria de Segurança? Isso. Não, não segurança, mas da Polícia Civil. Ou da Polícia Militar, um dos dois. É, civil, que é investigativa. Na verdade, acredito que seja até para o DETRAN, porque quem faz o cadastro de pessoal civil é o DETRAN, né? Não sei se seria DETRAN e Polícia Civil, acredito eu. E qual é a sugestão? Apesar que fala de órgão de segurança pública, né? Podia baixar a inteligência ao órgão competente do Poder Executivo? E aí a Assembleia manda para a Casa Civil, a Casa Civil resolve. Perfeito. Perfeito. Perfeito, ótimo. Todos concordam? De acordo. De acordo. Próximo projeto da pauta é o projeto de lei 1566, de 2016, que dispõe sobre as condições de apresentação de ofertas de produtos e serviços ao consumidor na forma que menciona autor do projeto, deputado Filipe Soares, parecer. Considerando que a emenda aperfeiçoou o texto, apresento o parecer favorável à emenda de plenário. Como votam os senhores deputados? Voto com a relatora. Acompanho também. Eu também acompanho. Projeto de lei 1898, de 2016, que dispõe sobre o descarte de embalagens recicláveis em pontos comerciais no Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Autor do projeto, deputado Tiago Pampolha. Tendo em vista que as cinco emendas desqualificam e desviam a finalidade precípua do referido projeto, qual seja, reduzir a quantidade de resíduos e garantir a reciclagem, primando desta forma pelo desenvolvimento sustentável, apresento o parecer contrário às emendas de plenário. Como votam... Eu vou abrir uma divergência. Eu vou abrir uma divergência, pois eu sou favorável às emendas 2, 3 e 5. Valdeque, Valdeque. Eu vou neste caso aqui, são três emendas apresentadas pelo ex-deputado Carlos Osório. Com todo respeito à relatora, eu vou acompanhar o voto divergente. E aí, relatora? Deixe-me olhar aqui o projeto. Qual emenda, Alexandre? 2, 3 e 5. Revendo aqui o parecer, acompanho também, faço inserir no meu parecer, ao voto divergente e dando parecer favorável às emendas modificativas 2 e 3 e aditiva... Não, não, são todas modificativas. 2, 3 e 5. 2, 3 e 5 modificativa. Não, mas a última é porque a página aqui pulou, a modificativa 5. 2, 3 e 5. 2, 3 e 5. E o contrário às demais emendas. Como voto, senhoras deputados? Não tendo em vista que a relatora acompanhou a divergência, parece que tem um voto só. Nesse caso, eu voto para a relatora. Eu também acompanho a relatora. Próximo projeto, projeto de lei 2.360 de 2017, que dispõe sobre a obrigatoriedade das locadoras de veículos em disponibilizar automóveis adaptados a cidadãos portadores de deficiência física. Parecer do relator. A emenda de plenário apresentada pela nobre deputada enfermeira Regiane ao projeto de lei 2.360 de 2017, encontra-se prejudicada pela emenda modificativa 3 da Comissão de Constituição e Justiça, que está em consonância com o estatuto da pessoa com deficiência e com o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Desta forma, apresento parecer contrário à emenda de plenário ao projeto de lei 2.360 de 2017. Questão de ordem. Pois não. Não, é que eu concordo com o conteúdo do parecer da relatora, mas, Célia, eu acho que nesse caso o parecer tinha que ser que a emenda está prejudicada, não que você seja contrário a ela. Acho que ela está prejudicada, a emenda. Ah, sim, por conta da CCJ. Isso, como você leu. Você está correta. Está certo. Então, assim, retifico aqui, retificando... A relatora concorda. A conclusão do parecer. Desta forma, apresento... O parecer, pela prejudicabilidade à emenda de plenário. E os outros deputados, como? Acorda. Voto para a relatora. Acompanho também. Eu também acompanho a relatora. Projeto de lei 1.063 de 2011, que altera a lei nº 5.725, de 19 de maio de 2010, na forma que menciona. Autor do projeto, o deputado Atila Nunes. É o parecer. Tendo em vista se tratar de norma secundária, a mesma não se sobrepõe à lei. Desta forma, apresento o parecer favorável, acompanhando o parecer da CCJ. Como votam, senhores deputados? Volto com a relatora. O parecer da CCJ foi como mesmo? Só um minuto, deputado. O Detro falou que já existe norma nesse sentido. Vou ler aqui o relatório da CCJ. O presente projeto não encontra qualquer óbice constitucional ou legal à sua tramitação. Pretende o autor, ao alterar a lei estadual nº 5.725, de 19 de maio de 2010, determinar que todos os veículos pertencentes a pessoas jurídicas, quer de transporte de passageiros, quer de prestadoras de serviços ou de transportes de cargas, afixem o número do telefone para reclamações. Cumpre ressaltar que a lei que se pretende modificar obrigava apenas os veículos de transporte de passageiros e empresas fornecedoras de serviço a divulgarem o referido telefone quando houver. Pretende ainda o autor que as referidas empresas divulguem, além do telefone da ouvidoria, o telefone do órgão público fiscalizador do serviço prestado. Dessa forma, ao legislar sobre a defesa do consumidor, o presente projeto encontra escopo no inciso 8º do artigo 73 da Constituição Estadual que dispõe. Artigo 73. É competência do Estado, em comum com a União e os municípios, inciso 8º, fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar. Em face do exposto, meu parecer é pela constitucionalidade do projeto de lei 1063 de 2011. É o parecer da CCJ. Não entendi a fundamentação. Como votos, senhor deputado? Bom, considerando que o DETO se manifestou dizendo que já existe norma regulatória referente à matéria, vou acompanhar o parecer também. Voto com a relatora. Não é obrigatório mesmo. Eu acompanho a CCJ. Eu acompanho também. Eu entendi a fundamentação da CCJ. Eu também acompanho. Projeto de lei nº 31 de 2019, que altera a Lei nº 7.487, de 21 de novembro de 2016, e revoga a Lei nº 2.481, de 14 de dezembro de 1995, para aprimorar a implementação do programa Empresa Amiga da Educação, na forma que menciona. Autor do projeto, deputado Márcio Canella. Aparecer do relator. O projeto é meritório, pois estimula pessoas físicas e jurídicas a contribuírem diretamente para a educação, cooperando desta forma com a melhoria da qualidade de ensino e preservação do ambiente escolar. Da mesma forma, as emendas da CCJ aperfeiçoaram o texto. Sendo assim, acompanho integralmente as emendas da Comissão de Constituição e Justiça. No mérito, o voto é favorável. Como votam os senhores deputados? Voto com a relatora. Acompanho. Eu também acompanho. Projeto de Lei nº 2.232, de 2016, que determina o cancelamento automático da prestação de serviço de passe livre em pedágios e estacionamentos, de televisão, por assinatura, de telefonia móvel e de serviços de internet, nos casos de inatividade do uso por período superior a 90 dias. Autor do projeto, deputado Jorge Felipe Neto. Como votam os senhores deputados? Acompanhe. O parecer é acompanhe integralmente as emendas da CCJ. Voto com a relatora. Adicione. Acompanhe. Acompanhe. Eu também acompanho. Projeto de Lei nº 2.476, de 2017, que altera a Lei nº 3.878, de 24 de junho de 2002, para dispor sobre o funcionamento dos postos de atendimento presencial das empresas concessionárias de serviços públicos, na forma que menciona. Autor do projeto, deputado Átila Nunes. É o parecer. Considerando que o presente projeto de lei é de grande relevância, uma vez que o atendimento presencial visa preservar o acesso à informação acerca do serviço e assegurar o direito do consumidor, apresenta o parecer favorável acompanhando a CCJ. Como votam os senhores deputados? Voto com a relatora. Acompanhe a relatora. Acompanhe a relatora. Projeto de Lei nº 2.881, de 2020, que determina medidas sanitárias mínimas a serem observadas por academias de musculação, ginástica e esportiva, incluindo de lutas e danças, na flexibilização e retomada da economia no Estado do Rio de Janeiro, como forma de prevenção e contingenciamento do novo coronavírus. Autor do projeto, o deputado Márcio Canella. É o parecer. Considerando o decurso do tempo, o momento atual de enfrentamento à Covid-19 e as novas determinações de medidas sanitárias, houve a perda do objeto do presente projeto de lei em questão. Sendo assim, o meu parecer é contrário ao projeto de lei, acompanhando o parecer da CCJ, que na data de 26 de agosto de 2020, deliberou pela injuridicidade. Como votam os senhores deputados? Acompanhe. Eu voto com a relatora. Eu voto com a relatora. Nada mais havendo a tratar, a reunião está encerrada. Eu voto com a relatora. Mas eu voto com a relatora. Você vai estar em colabore. Você vai ser em colabore.